Na última sexta-feira, mostramos aqui no Balanço Geral Manhã, a bronca dos moradores do loteamento Santa Clara no bairro Aeroporto, aqui na capital sergipana. Eles reclamavam que constantemente pessoas estavam jogando lixo em uma calçada que fica na Rua A. Os moradores falaram também que as equipes da Ensub fazem constantemente a limpeza, mas infelizmente as pessoas continuam jogando lixo na rua. A boa notícia, agora a boa notícia, é que no mesmo dia equipes da Ensub foram até o local e mais uma vez recolheram todo o lixo. A Ensub ressalta que o descarte inadequado de lixo é uma prática considerada crime ambiental, conforme a lei municipal de 2013. Portanto, agora está tudo limpinho, está vendo? Você está acompanhando as imagens aí. Resta a você, meu amigo, minha amiga, morador aí do loteamento Santa Clara no bairro Aeroporto, por favor, não jogue mais lixo na rua.